Para celebrar o Dia Mundial de Combate à Hipertensão, a empresa Via Mobilidade convidou o Instituto do Coração e a Sociedade Brasileira de Hipertensão para promover a conscientização da doença com um posto de atendimento na linha 5 e LAS do metrô. Neste ano, a escolha do tema da campanha foi direcionada ao público feminino com o slogan Menos Pressão na Mulher. O doutor Luiz Bortolosso contou mais detalhes sobre o foco da ação. É uma situação importante as mulheres ficarem atentas, principalmente porque a mulher tem um perfil especial quando engravida. Então a pressão alta durante a gestação é um fator de risco importante para a mulher que tem causas de mortalidade de mulher relacionada à pressão durante a gestação e para a criança, para o feto. Além da questão da gestação, toda mulher que vai fazer uso de anticoncepcional precisa ter a sua pressão verificada porque alguns anticoncepcionais podem aumentar a pressão. Quem tem antecedente na família de pressão alta tem mais risco de ter pressão alta quando toma o anticoncepcional. Então a preocupação na mulher é tanto na hora do anticoncepcional quanto na gestação e também na menopausa. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, somente em 2018 mais de 260 mil brasileiros morreram em decorrência de doenças cardiovasculares como o AVC e o infarto. Mas algumas atitudes básicas como evitar salgar alimentos, praticar atividade física e aferir a pressão regularmente podem evitar essas doenças. Os médicos do local também criaram sessões de triagem, nutrição, fisioterapia e aferição da pressão para melhor atender e auxiliar os pacientes no cuidado com o sistema cardiovascular. E parece que o resultado foi positivo. Primeira vez numa rede de saúde que eu fui atendido desse jeito. Porque nas outras tem certas burocracias que impedem a gente de qualquer coisa. E com a pressão do senhor está tudo certo? Já está 12 por 8 só. Como eu sou fumante, elas falaram que pode alterar a pressão e eu não sabia que você fumar alterava a pressão. Então tem que prestar atenção na saúde, né? Minha pressão, ela está boa agora, mas ela estava alta, né? Aí agora está melhor, está boa, sim. E a senhora vai seguir os cuidados recomendados aqui? Eu vou sim, vou seguir direitinho, né? Porque se a gente quiser ter qualidade de vida, né? Tem que seguir tudo direitinho, né? Luiz e Demetrio para a Rede Vida de Televisão.